A última vez que o Nixon veio aqui, ele só se cuidou nesse hotel. Você trabalhou cinco anos aí, no consulado? Eu trabalhei cinco anos nesse prédio. Eu trabalhava no último andar, lá do lado de lá. Pronto, aí está tudo perto do Papaia. A estátua do Lincoln, como sinal de liberdade, ele ajudou a libertar os escravos, né? Sim. Olha o restaurante famoso daqui. Legal. E aí, vamos passar? Vamos passar? Você quer passar? Agora já não dá mais. A gente não passa, já não dá. Deixa eu passar. Pois é, trabalhei nesse período. Gostou lá, não me deu. Puxei o Fusquinha passando, né? O Volkswagen, olha aí. Eu falei Fusquinha, o Volkswagen aqui. Vamos lá. Entendeu? Aquele ímã libertou os escravos, aquela coisa toda. Sim. Mas eu costumava dizer ao pessoal, Pô, mas sacanagem, não precisava os escravos se baixar tanto não, pô. Liga o Fusquinha, Liga o Seafood. É um restaurante famoso daqui. E fruto do mar. É, esse eu sou fã dele, viu? Para mim foi o maior estadista que o mundo já viu. Abraham Lincoln. Esse era o cara. Viu aí o negócio? Vamos lá, mais um pouquinho. Para cá. Eu fiquei preocupado, né? Porque eu fui lá falar com a pessoa, a pessoa veio e eles me telefonaram. Aí abriram o banheiro. Porque o banheiro lá é nem segredo. Aí eu atendia alguém porque ele tem um código para se abrir. Na loja. Aí ela demorou muito, eu fiquei preocupadíssimo. Aí eu pedi alguém, a moça, para ir lá para ver. Aí ela já saiu, né? Ela disse que não bebeu água e tal. Eu acho que não tem alguma coisa, eu não diga a gente. O que é aquilo não? Um castelo? Legal. Ah, cara, aquilo ali é uma beleza. É uma espécie de castelo daqui dele. Muito bonito aqui. Antigo. Vamos passar? Vamos passar. Vamos passar, vamos passar. O Parque Plata, eu tenho conhecido que tem algum conhecido meu aí. Ó, aqui essa sorveteria, quando eles abrem pela primeira vez, eles passam um dia dando sorvete de graça. Ah, quando reabre? No verão. No verão.